Oi meus amores, tá começando mais um vlog aqui no meu canal especial fim de ano, especial Réveillon E agora eu estou indo lá no Norte Shopping Sobral porque minha mãe disse que eu tenho muita roupa nova né Mas eu quero uma blusinha pra me usar hoje à noite porque a que eu tenho aí não é legal Então eu vou lá no Norte Shopping e vou mostrar pra vocês tá E vou mostrar o decorrer do dia aqui em casa como foi no Natal também tá Beijo Aqui no Norte Shopping estou aqui na DLT Sobral Peguei uma blusa linda pra provar, espero muito que dê em mim, muito mesmo, vou provar e mostro pra vocês Até que eu ia mostrar pra vocês a blusa, mas eu vou mostrar só mais tarde porque Quer dizer mais tarde não, nos próximos vídeos porque pra deixar suspense né, pra vocês continuarem assistindo o vídeo Eu comprei na DLT Sobral, quem me atendeu foi o Júnior, meu amigo E tá muito bacana o vídeo, eu tô morrendo de vergonha porque a galera tá olhando pra mim, mas eu não tô mais nem aí não É assim mesmo né, tudo por vocês E eu amei minha blusa, obrigado DLT Sobral, obrigado Júnior e a moça que me atendeu Pai, a comida da vovó tá gostosa? Hein? Tá? Fala Bora me ensaltar no vídeo Fala Tá gostosa? Tá O que é que tu tá comendo? Lasagne Lasagne Deixa eu contar aqui um negócio pra vocês, como vou aparecer aí no vídeo, eu fui lá no shopping comprar uma blusa pra me usar hoje lá na DLT E os meninos me receberam muito bem, me deram... o Júnior me mostrou uma blusa muito massa que eu amei mesmo Amei que era pra me usar hoje Não é essa blusa, não é, essa blusa é lá da Skyler Não é essa blusa Deixa eu falar, por que que eu não usei? Eu me arrumei todo com a blusa que eu comprei na DLT junto com a bermuda, porém eu não me senti legal com a roupa A roupa ficou muito linda, só que se eu não me senti legal, eu vou vestir em outras ocasiões Mas hoje eu não deu pra vestir, mas quando eu vestir eu vou mostrar pra vocês também, tá? Então esse é meu look de hoje Depois vai aparecer uma fotinha aqui do meu look, tá? Pra vocês verem Beijo e continue acompanhando Ela tá aguardando aqui os fogos, os fogos de sobrar morto de lido Estamos aqui na beira-mar, na beira-mar de Sobral Uau! O reta, sensível do rato nacional, amigo querido. E é isso, meus amores. Aqui eu encerro o meu vídeo. Já tá na hora de dormir, né? E deu pra perceber que meu Réveillon foi bem mais agitado do que meu Natal. Então, eu gostei muito. Um feliz ano novo. Muita paz, muita saúde. E fica com Deus sempre, tá? E continue assistindo o vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Beijão!